Existem dias, fases na vida da gente, que parece que o mundo está caindo sobre a nossa cabeça. De repente a gente se vê debaixo de muitos escombros. Busca uma saída não encontra, porque os pensamentos não se coordenam, a mente já está desgastada e não bastasse todo esse sofrimento, o adversário das nossas almas vem, astuto, ousado, começa a nos assoprar nos ouvidos que Deus não está com a gente. Aí você começa a fazer uma leitura do tempo, uma aprovação prolongada e se você não tiver força, resiliência, você acaba acreditando no inimigo de sua alma. Aí a coisa fica pior. Você não está somente mais debaixo de escombros. Agora poderá estar numa sepultura cavada pelo mal e ali aos poucos sendo sepultado. Meu irmão e minha irmã, em nenhum processo duro de sua vida descreia da existência de Deus, tão menos descreia do amor que Ele tem, que Ele nutre por você. A gente sempre fala que Deus não precisa dar prova de amor nenhuma a mais para mais. A maior Ele já deu, não poupou a vida do próprio filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para morrer por nós no Maduro da Cruz. Nossa alma estava morta. Fisicamente a gente estava vivo, mas espiritualmente a gente não tinha esperança de mais nada. Agora a nossa alma vive, tudo porque Cristo morreu por nós. Levou com Ele nossos pecados, nossas aflições, nossas fadigas, nossas fraquezas e a morte também. A vida é assim, como Ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, nós vamos vencer também. Tudo isso é esperança, é promessa, porque Deus nos ama. Então nos momentos mais complicados de sua existência terrena, não tome nenhuma decisão por instinto, por impulso ou porque a situação pode aparentemente estar pedindo isso. Jamais faça loucuras. Continue acreditando que Deus vai trabalhar, que Deus vai operar e que para Ele não há nada impossível e que tudo é possível ao que crer também. Se você crer, grandes maravilhas você alcançará da parte de Deus. Já passei por isso, ainda passo, tem dias que não está fácil para mim também. Sabe como é que eu ajo nessa situação? Eu tenho um cantinho aqui em casa, onde eu gosto de ficar para orar, para pensar um pouquinho na vida, para me autoanalisar, porque tem hora que a gente só precisa sentir paz. Precisa tirar uns minutinhos para a gente falar com Deus, nem que seja em pensamento, porque tem época que a coisa é tão complicada que até para se ajoelhar e ficar uns minutos a mais a gente não consegue. Só que é errado. A gente precisa buscar forças e orar a Deus. Perseverar na fé, persistir na oração é o segredo da nossa vitória. Eu estou te trazendo essas palavras porque você está vivendo um momento difícil, talvez o mais delicado de sua vida. Tudo o que você quer sentir agora é paz, é a presença de Deus no seu coração. E que essas palavras te aumentem a fé, te acrescentem a esperança que você sinta Deus fazendo movimento agora no mais profundo de sua alma. Você vai sair dessa situação, você vai sair do fundo do poço. Deus sabe como o clima da tua casa está pesado, o que está acontecendo na sua família. Sua vida financeira está te judiando, está te oprimindo. Talvez a situação seja outra para alguns, te fizeram alguma coisa, falaram contra você, aquilo te magoou, aquilo te machucou, mas não coloca isso no seu coração. Perdoa, não exerce nenhum sentimento, nenhum desejo de vingança porque Deus é conversão, é transformação. Deus pode transformar o inimigo de nossa alma. Deus colocou em seu coração uma essência linda chamada amor. Então Deus é perdão, Deus é amor. É isso que tem que operar em você, que tem que reger a sua vida. Amor, perdão, paciência. Então, querido irmão, eu te trago essas palavras porque Deus sabe que você está tomando um cálice amargo, tem dia que você amanhece chorando, passa os dias meio que perdido, quando chega a noite você está cansado, parece que você caminhou tanto e não chegou a lugar algum, pensou muito, não chegou a nenhuma conclusão. É uma fase, é uma etapa, é um período complicado que você precisa passar. Tudo isso que você está passando, que eu enfrento, todo o sofrimento que a gente tem em cima dessa terra, faz parte do processo no qual a gente está embutido, graças a Deus, que é o da salvação. Você vai morar na cidade santa, os lugares estão preparados e o seu está lá. Você pode perceber, o inimigo está sempre usando pessoas fracas para tentar te prejudicar, estragar os seus negócios, roubar ali aquele desejo de sonhar, tirar de você a força para realizar, mas olha, o inimigo não te vence não. E nem você, em situação alguma, ocasião alguma, se dê por vencido por vencida. Hoje você pode estar arrastando, mas não negue a sua fé em Deus. Diga para o Senhor, eu confio na sua palavra. Ao Senhor entreguei os meus caminhos. Estou esperando, confiando no Senhor, porque a palavra fala que tudo o Senhor fará. E Ele fará mesmo. Então faz a sua parte. Ore, acredite em você, se ame, não coloque nos seus ombros todo o peso do mundo, não coloque todos os problemas de sua família como carga para você carregar. Cuide de quem você ama, mas nunca se esqueça. Cuide de você também, porque se você não se cuidar, como é que você vai ajudar quem você ama na medida que você pode? Então, querido irmão, eu te trouxe essa mensagem, porque você está aí, pensativo, mas na verdade sem pensar em nada, porque você não consegue. Seus pensamentos, sua mente, são imagens truculentas, situações que não se encaixam, frases que não combinam. Daqui a pouquinho você está pensando, eu vou vencer, mas daqui a pouquinho você já pensou, como, que jeito, eu não consigo, eu não posso. Tira esse não consigo, esse não posso da sua vida. Deus está com você, está comigo, está com todos nós. O inimigo está tentando tirar vantagem da sua situação, do momento que você está vivendo. Mas clame ao Senhor. No momento de aflição, de fadiga, de angústia, Ele aparecerá. Ainda está em tempo de bater na porta e essa porta se abrir na nossa vida. Ainda está em tempo de clamar e ser ouvido pelo Senhor. Ainda está em tempo de a gente buscar e encontrar. Se você, pelo caminho, está enfrentando dificuldade, pedra, armadilha, laço, não é porque você fez alguma coisa errada ou que você tomou um outro rumo. Isso significa que você está no caminho certo. Você não escolheu a porta larga, você não escolheu a estrada larga. É pela porta estreita que você vai trilhando, que você vai caminhando passo a passo em direção ao céu. Tudo isso indica que você está no caminho certo, que você está em Jesus Cristo. E não saia dele, não. Essa caminhada não é só curva, não é só pedra, não é só armadilha. De vez em quando Deus permite umas retas para a gente, para a gente ir tranquilo. Lindas paisagens para os nossos olhos e para a nossa alma contemplar. Está chegando o tempo da sua vitória. Seu socorro está chegando. Eu sei que o seu coração está quebrantado. Está desfalecido. Porque, como o salmista disse, já repetimos, falamos de novo. Não é fácil esperar na salvação de Deus. A alma e o coração desfalecem. Porque o nosso tempo pede urgência. O nosso tempo é um. Mas Deus é tranquilo, longânimo. Ele opera no tempo dEle. Ele é paciente. O calendário dEle é completamente diferente do nosso. Aqui na terra tem folhinha, tem calendário. Lá no céu não tem essas coisas. Por isso que o tempo do Senhor, os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor, são muito mais altos do que os nossos. No nosso tempo, tudo vem imperfeito. Mas no tempo de Deus, tudo vem imperfeito. Continue entregando a sua vida para o Senhor, a vida da sua família, o seu trabalho, a sua saúde, os seus sonhos, os seus projetos, as suas metas. Principalmente a sua vida espiritual. Porque aí tudo vai dar certo na sua vida. Entregue mesmo e espera com confiança. Busque em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus e as demais coisas te serão acrescentadas. Aí no cantinho da sua casa, onde você costuma morar e pensar na vida, Deus vai te visitar. Levante a cabeça, volte a sonhar, se sinta especial. A partir de agora, olhe-se no espelho e veja ali, naquele reflexo, naquela imagem, uma pessoa incrível. Uma pessoa especial, excepcional. Capaz de derrubar todos os carros, cavalos e cavaleiros que se apresentarem à sua frente. Você é alguém que Deus ama. Eu também sou assim. Sou amado por Deus, ungido por Deus. Nunca descrevi disso. É por isso que eu estou aqui de pé. Dia após dia, eu acordo e eu falo. Deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Porque o Senhor me ama. Ele não vai me deixar na mão do mal. O Senhor te ama, vai fazer o mesmo com você. O mal não vai tirar vantagem. Pedras vão rolar. O caminho vai ficar limpo. Tem gente ruim desejando maldade para você. Só que, aí na terra do seu coração, semente do mal, não germina. Só germina, nasce, cresce, brota, floresce e frutifica aquilo que Deus plantar no seu coração. Deus plantou amor, compaixão, misericórdia, socorro, providência, alegria, felicidade. Essa é a sua lavoura, é o que tem nela. Então, eu até me estendi um pouquinho nessa mensagem, porque quando a gente sente que tem um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga, passando por uma situação difícil, a gente fica aqui também tentando encontrar palavras que sejam flechas do bem, que crave no coração desse meu amigo, dessa minha amiga, para que ali seja injetado uma essência de ânimo, de otimismo, de fé, de esperança, de confiança. E eu espero que essas palavras tenham sido flechas que atingiram o seu coração para te ferir de uma maneira positiva, para te contaminar de bens, de dons, de talentos. Na verdade, tudo isso está em você. Está dormindo, mas vai acordar a partir de agora, em nome do Senhor Jesus, que sejam despertados em você os dons de Deus. Aquilo que Ele não te emprestou, porque Deus não empresta dom. Ele deu dons aos homens, é o que está escrito na palavra de Deus. Você recebeu dons, descubra-os, redescubra-os, segue em frente e tenha sucesso na sua vida. Deus te abençoe. Amém. Abonne-teu. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto